Olá, mestrandas e mestrandas do nosso Mestrado em Proteção Radiológica, nossa disciplina de Radiometria. Então, vamos ver hoje sobre os dispositivos para medir as radiações, em especial a questão das canetas 12 metros, certo? Bom, sempre lembrando que é muito importante a gente conhecer e saber da presença das radiações, a gente que trabalha nessa área, não só por uma questão de proteção radiológica, mas também de segurança de quem está operando os equipamentos, segurança para o paciente que vai receber a radiação como tratamento ou como um exame, lembrando sempre que a gente não vê, não sente, não percebe a presença das radiações. Portanto, saber utilizar os equipamentos, saber quando utilizar, como utilizar, saber interpretar as informações, saber que tipo de equipamento serve para cada condição, é muito importante para que a gente possa ter um bom resultado, certo? E com isso, a gente possa fazer a nossa parte na questão da proteção radiológica, certo? Então, lembrando que há uma necessidade, não só do nosso dia a dia, de manipular esses equipamentos, certo? Como também uma questão legal que exige que se tenha os equipamentos disponíveis, seja para controle de qualidade, seja para conferência de como está funcionando os exames, a terapia, né? Se está dando a dose certa no paciente, está tudo ok, segurança do público também. Então, não é só uma questão de conhecer e manipular, mas também uma questão legal que exige. Portanto, a gente tem que saber como bem utilizar esses equipamentos, certo? Então, só lembrando que a proteção radiológica, que é o nosso principal objetivo aqui do curso, mas também a questão da radioterapia e da medicina nuclear envolve a necessidade de medir constantemente a radiação, seja ela que esteja disponível para o paciente, seja ela que esteja no ambiente fruto do próprio uso dos equipamentos. Então, é muito importante a gente ter os equipamentos confiáveis, certo? Que estejam calibrados, tá? Constantemente, pelo menos uma vez por ano, né? No máximo dois, tá? No máximo dois anos a gente pode levar esses equipamentos, certo? Mas é importante que a gente tenha sempre eles em condições de uso e que sejam equipamentos que possam nos dar números, informações que sejam realmente úteis e fáceis de serem trabalhadas, tá? Porque senão não tem sentido, certo? Você tem um equipamento que dá em alguma unidade estranha, que aí você tem que fazer conversões, certo? E aí sujeitos a todos os erros, certo? Dúvida, equipamento médio, querma no ar, dose absorvida no ar, na água, num possível tecido que a gente queira avaliar, como é que é feito isso, tá? A que distância da fonte, né? Então, tem técnicas de medidas, etc. Tudo isso é muito importante para que realmente funcione. A gente sabe dos próprios respondedores, dos próprios trabalhadores que foram no acidente de Goiânia, a quantidade de dúvidas que eles tinham na hora de usar os equipamentos, certo? Uma pessoa usava equipamento, um físico, um tecnólogo, gente até com conhecimento, né? Mas conhecimento de laboratório, conhecimento, às vezes, muitas vezes teórico, né? Mais teórico, menos prático. Chegou lá, mediu, o equipamento deu um valor. Foi outro lá, mediu, o equipamento deu outro valor. E aí ficou aquela discussão. Os equipamentos estão corretos? Não, os dois estão corretos, os dois estão calibrados. Então, o que que tá acontecendo? Então, tem a ver até com técnicas de medida, né? Eventualmente, pode ter uma blindagem, de acordo com como você entra com o ângulo. Então, você tá enxergando alguma coisa, tá? O equipamento enxerga uma barreira na sua frente, por isso mede menos radiação. E o seu colega do lado, alguns centímetros, de acordo com como ele põe, ele aponta pra radiação, pra cima ou pra baixo, mais pra direita, mais pra esquerda, ele pode pegar um feixe de radiação mais diretamente, sem a proteção, com isso pra medir mais alto, certo? Então, coisas assim acontecem. Outras questões, como os equipamentos que estão calibrados pra energias diferentes, certo? Então, equipamento que foi calibrado pra energia até 100, 150 keV, ou seja, aquele valor que ele fornece até 150 keV, é um valor correto. O valor que foi aferido tá perfeito. Os seus tradicionais erros, 1, 2, 3% de medida. No entanto, se eu pegar esse equipamento e for medir uma fonte gama de 500, 1 MEV, possivelmente ele até pode identificar a presença da radiação, mas de repente pode medir a menos. Provavelmente vai medir a menos, não a mais. E aí você vai dizer assim, não, a radiação aqui é metade do que eu esperava. Na verdade, o equipamento está interagindo com a radiação pela metade. Portanto, é muito importante a gente realmente conhecer, entender o que está manipulando e como está utilizando os equipamentos, certo? Muito bem. A gente tem, basicamente, dois tipos de dispositivos. Os dispositivos passivos, certo? Que não precisam de usar energia elétrica, certo? E os dispositivos ativos, que precisam de uma pilha, uma bateria ou está ligado na luz. Normalmente, tá? Isso com o tempo a gente vai mostrando. Normalmente, os dispositivos passivos, justamente por não precisar de energia elétrica e por ter uma certa acumulação da energia, dos fótons, liberando elétrons, etc., eles têm a capacidade de memorizar, na verdade, não é exatamente, eles memorizam, certo? Ou seja, o fenômeno que acontece fica marcado, né? Marcado no dispositivo. Se vier um outro fenômeno, ele também é marcado. E esse fenômeno não se perde num prazo razoável. Muitas vezes, um, dois, três meses, esse fenômeno que aconteceu no material fica marcado e você tem como recuperar. Quando você quer visualizar rapidamente o valor, no caso, por exemplo, de um levantamento radiométrico ou de uma resposta a um acidente radiológico, você quer saber o número. A radiação está ali para ver se você pode entrar ou não no local, na zona quente, ali onde aconteceu o acidente. Então, você precisa, normalmente, né? Vai ser um dispositivo ativo. Um dispositivo que tem uma memória, a disco que tem uma bateria, uma pilha, inclusive um circuito eletrônico que vai pegar esse sinal, que geralmente vai ser muito fraco, mas vai amplificar e vai poder te dar um número, tá? Então, você tem os passivos e os ativos. Como nós vamos trabalhar com a caneta dosimétrica? Ela é um dispositivo passivo, certo? Ela não precisa de energia elétrica para funcionar. E a vantagem dela é que ela memoriza, certo? O fenômeno que acontece, a interação com a radiação, mas ela não precisa de um processo físico-químico como os outros dispositivos passivos, filme, TLD, por exemplo, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai focar na caneta 12 metros, tá? A questão da memória da caneta, diferente de outros dispositivos, como filme, TLD, é uma memória relativamente breve. Ela até dura alguns dias, se for o caso, ela dura, mas é considerada que ela dura algumas horas, é realmente quase que instantânea, certo? Então, por causa disso, você não pode usar a caneta dosimétrica, por exemplo, em substituição a um filme dosimétrico, ocupacional, ou um TLD, é proibido você substituir, tá? Como permite uma leitura instantânea, não tem processamento, tá? Essa é a vantagem, ela tem uma memória, a gente vai explicar, ela tem uma pequena memória que dura horas, eventualmente, a gente vai ver porque até mesmo dias, tá? Mas não é confiável se ela ficar dias, mas ela, ao mesmo tempo que ela tem essa memória, ela não precisa do processamento físico-químico, certo? Ela pode ser uma leitura imediata, tá? A única questão, né, que alguns até sempre levantam e dizem assim, não, mas professor, não é verdade que ela não precisa de energia elétrica, ela precisa porque eu preciso do carregador, sim, ela, a princípio, funciona sem bateria, sem pilha, tá? Contudo, com o tempo, a gente vai explicando o porquê, com o tempo, você tem que carregar ela novamente, tá? Você tem que fazer uma carga nela, então essa carga, sim, vai precisar, normalmente, se usa pilha, você tem uma pilha, tem um dispositivo especial, que é o carregador de caneta, ele vai carregar essa caneta e ela vai ficar pronta, ela vai, digamos, zerar novamente, vai ficar pronta para fazer novas medidas, tá? Só que isso não precisa ser feito todo dia, tá? Você pode usar a caneta todo dia, a gente vai explicar, mas você não precisa carregar todo dia, tá? Tem uns truques e tal ali, você não precisa carregar todo dia, certo? Então, ela não precisa desse carregador todo dia, você pode fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês, certo? Depende de como você quer usar a caneta, o que você está pensando. Então, está aqui mostrando já, né, a nossa amiga aqui, a caneta, certo? Com as condições dela aqui. Então, basicamente, ela é uma caneta mesmo, né, tamanho, formato de uma caneta, um pouquinho mais grossa que uma caneta de escrita, né, mais próxima aí do pincel atômico, alguma coisa assim, mas não chega a ser tão grossa, tá? Tem um comprimento aí razoável, perto de 20 centímetros, ok? Então, basicamente, como é que ela funciona? Ela, então, tem a câmara de ionização, digamos assim, o gás, né, que é ar mesmo, que fica aqui, né, ou aqui, e ela tem, então, um eletroscópio, né, vocês se lembram da escola, isso é uma das brincadeiras que a gente faz, né, uma experiência física lá pelo quinto, sexto ano, mais ou menos, que a gente faz o eletroscópio com papel alumínio, etc., e mostra que existem cargas elétricas negativas e positivas, porque aquelas folhas, né, de alumínio se separam. Então, a gente vai usar esse mesmo princípio, certo, para criar, então, essa diferença aqui de placas, né, que são fios, né, um fio metálico com um fio de uma fibra de quartzo, tá, bem leve, tem que ser para fazer a repulsão, tá? Então, o segredo aqui é, primeiro, ter um dispositivo simples, certo, não tem pilha, não tem nada aqui dentro, vocês podem ver, certo, e você tem ao mesmo tempo isso aqui de uma maneira com lentes e possibilidade de entrada de luz, que permite que você enxergue a medida, ou seria o movimento dessa fibra aqui de acordo com a radiação. Então, o movimento mecânico simples dessa fibra aqui faz com que a gente, então, possa fazer a medição. E esse movimento é jogado contra uma escala, certo? A imagem, a sombra desse filamento é jogado contra uma escala e a partir daí você consegue enxergar, tá? Então, funciona com as cargas elétricas, cargas elétricas positivas, tá? De onde que vem as cargas elétricas? Vem do carregador, então você carrega uma vez, ela fica, então, com essas cargas elétricas positivas, que você vai fazer o quê? A medida que a radiação passa pela câmara de ionização, tá? Pela aquela câmara ali de ar que tem, aquele pequeno envolo, que é bem feminino, essa radiação é ionizante, então ela libera os elétrons, tá? E esse elétron vai fazer o quê? Vai procurar uma carga positiva e vai anular. No momento que anula a carga, a fibra que antes estava fugindo da parte metálica que é rígida, que também é positiva, os dois estão positivos e por isso se repele, a fibra que antes tinha, sei lá, um milhão de carga positiva de cada lado fazendo a repulsão, agora vai ter uma carga a menos, duas, cinco, dez, cem cargas a menos, porque os elétrons liberados foram lá e anularam essa carga, positivo e negativo se atraíram e anularam. Então você tem uma força de repulsão que não é mais de um milhão, é de 900 mil, 800 mil, ou seja, a fibra, por questões de desenho mecânico mesmo, ela vai se aproximando, vai se deslocando para o outro lado, ela está do lado, digamos, se ela é do lado esquerdo, ela vai para o lado direito e com isso a gente faz a leitura na escala, certo? Então o usuário visualiza com a escala, lentes de aumento, porque isso aí a fibra é muito fininha, ela tem que ser muito leve para poder se mexer facilmente, responder bem a questão das cargas. A escala também é pequenininha, porque tudo é pequenininha, é uma mecânica de precisão, só que tem um problema de leitura, a sua leitura não é muito boa, por isso que só deve ser usada em algumas situações especiais essa caneta. Então o que você vai ler aqui quando a fibra se mexer, certo? O que você vai ler basicamente é essa fibra, certo? Jogando aqui uma sombra na escala, certo? E veja, essa até é uma escala bem completa, vamos dizer assim, porque ela tem lá 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. É muito comum você ter escalas, por exemplo, 0, 50, 100, 150 e só uns risquinhos, você tem que ficar lá, fechando o olho lá e contando os risquinhos ali para ver se é 10, 20, 30, mais ou menos como está aqui, que foi calibrado, foi conseguido até 500 Rhointen, certo? Essa aqui já é de 1.000 Rhointen, até 200.000 Rhointen, você tem que estimar, certo? Claro que você vai chutar 15, 25, vai, as pessoas vão mais ou menos chutar. Muito bem, então veja que ela não tem muita precisão mesmo, tá? Entre 10 e 20 você não sabe se é 15, se é 12, se é 13, se é 14, o que é, certo? Então não tem muita precisão. Isso aqui serve apenas para situações que você tenha uma dose relativamente alta, certo? Para medir, principalmente em casos de emergência, tá? Você não vai usar a caneta para medir valores pequenos, valores corriqueiros, porque realmente não vai funcionar. Você vai medir a caneta caso haja, por exemplo, um acidente. Quando que é feito isso? Por exemplo, quando você for visitar um reator nuclear, por exemplo. Ah, é possível você entrar em Angra dos Reis, claro que na região ali mais externa. É possível você entrar no IPEM, que tem um reator lá de pesquisa, certo? Se não me engano, são todas as terças-feiras e eles aceitam, pelo menos era, né? Eles aceitam visitas de escolas, de grupos, etc. Então é baixada a potência do reator, a radiação fica bem baixa e você pode entrar literalmente dentro do reator, né? Na verdade, o reator do IPEM lá de pesquisa é uma piscina, uma grande piscina com a fonte radioativa bem lá embaixo, 10 ou 15 metros de distância da superfície da água, dessa piscina, e você pode caminhar em volta da piscina, certo? Então o que acontece? Quando vai, os grupos lá, eles dão essas canetas para as pessoas. Porque se por acaso acontecer, entre aspas, um acidente, qualquer lá, alguma fonte for expor, alguém, essa caneta a pessoa recebe quando entra, quando sai é feita a leitura e vê se tem. Então ali interessa você receber realmente doses mais a 10, 20, 50, 100 milhoitens. Você recebeu lá 1 milhoitens por 5, 10 minutos que você teve ali visitando, 5, 15 minutos, isso não é preocupante. Então ela serve como indicador, tá? Porque dá a medida imediata, né? E se ainda mais for uma dose um pouquinho mais alta, né? Como eu falei, 10, 20, 30, quase um minuto. Então isso é uma situação onde você pode usar. Na radioterapia, também quando alguns dos nossos alunos vão fazer a visita na radioterapia, ou fazer o que a gente chama de mini estágio, vão ficar lá um dia inteiro, uma manhã inteira lá, também para monitorar, porque a legislação exige que todo mundo seja monitorado, todos os funcionários e trabalhadores. Então, para justamente ter essa resposta rápida, ser barato, né? Você tem a caneta ali, você empresta para o aluno, o aluno coloca, né? O aluno estagiário coloca ali e fica, então, vendo a dose que ele recebe quando ele sai. Quando ele sai, vai lá, mede, ou às vezes até num livro, anota, né? Fulano de tal, usou a caneta número 3, etc, etc, etc. Então isso é muito usado, justamente, por questão de custos e de velocidade, certo? Tem outras soluções que a gente vai ver também um pouco mais inteligentes, tá? Então essa imagem aqui mostra com mais detalhe exatamente a questão do filamento rígido, digamos assim, ou fio rígido, e aqui a fibra de quartos que tem condições, tem mobilidade de ir para lá e de ir para cá. Então de acordo com que ela se movimenta para lá ou para cá, quando passa a luz gera uma sombra, certo? Que você vê contra a escala. Como tudo ser pequenininho, você tem a visão aqui melhorada com lentes de aumento e coisas do tipo, certo? Outra coisa também, para você carregar, a gente já vai ver, essa parte aqui, veja, ela é desconectada do meu filamento principal aqui, do eletroscópio. Então só quando você carrega ela, você tem que literalmente fazer uma força, empurrar, aí esses pinos aqui se encontram, o pino que vem de fora tem um pino de fora que encosta, e você transmite as cargas elétricas para cá, faz o ajuste, carrega o eletroscópio, a caneta, e quando você tira do carregador, essa aqui é uma pequena mola e tal, isso aqui volta e desconecta, tá? Certo? Uma questão de uma proteção e assim tudo. Então essa aqui foi a única imagem que eu consegui dar um detalhe um pouco melhor de como seria essa fibra de quartzo aqui, e ela tem então capacidade de se mover e de distanciar do outro fio rígido aqui justamente por causa das cargas positivas. A primeira utilização, ou seja, você precisa zerar a caneta, então o que você faz? Você vai colocar a caneta num carregador, tá? Para ser carregada, então ela vai ser zerada, a medição vai ser zerada, só que é uma coisa estranha, você zera a caneta, mas na realidade você está dando carga para a caneta, você está carregando a caneta com várias cargas positivas para fazer a questão da repulsão eletrostática, mas essa repulsão faz com que o filamento, a fibra de quartzo vá, digamos, para o lado esquerdo, certo? Então é quando ela está maximamente carregada, com bastante carga positiva, ela vai para a esquerda. Só que a escala do lado esquerdo diz que é zero, tá? Ela está carregada, mas a escala diz que é zero. À medida que os fótons vão liberando os elétrons, os elétrons vão anulando essas cargas positivas, a fibra vai voltando, digamos, para a direita. E aí na direita a escala fala 10, 20, 30, 40, 50. Esse é o truque, certo? Então, você usa carregadores, o carregador tem pilha, basicamente, né? Por isso que a gente diz que é passivo, mas precisa de pilha, precisa de pilha no carregador, certo? E aí você manualmente ajusta, ele nunca é automático. Por quê? Porque você nunca sabe a condição efetivamente da sua pilha, se ela está uma pilha nova, super carregada, eventualmente, está com um pouquinho menos de carga, menos de tensão. E você não sabe qual é a carga que já existe na caneta. Então, você tem que botar mais carga, menos carga, para fazer esse zeramento. Então, sempre é manual, certo? Então, você vai colocar a carga, a repulsa, certo? E o filamento vai, digamos, para o lado esquerdo, né? E com isso, você está com ela pronta para que receba a radiação X, pode ser particular, alfa, beta também, não é, não é, não é, para ir se descarregando, tá? Uma coisa também interessante, que essa fibra também é bem pequenininha, muito delicada, porque ela é insensível a seu próprio peso, além da gravidade. Então, você pode pegar essa caneta, olhar por baixo, olhar para cima, do jeito que você quiser olhar com a caneta, mexer com a caneta, que não desmarca, né? Seria um absurdo se você mexesse na posição da caneta e essa fibra, por causa da força da gravidade, é se mexesse dessa automarcação, tá? E ela é muito simples, quando você precisa ver a escala, você coloca contra a luz, tá? Então, é muito comum, como a luz vem de cima, vem do teto, né? Quando você tem a luz, ou do sol, é muito comum para a gente olhar a caneta, a gente vira, né? O pescoço para cima e bota a caneta e fica olhando, né? Parece um tolo olhando para cima, olhando como se fosse um caleidoscópio, olhando pela caneta, mas é justamente para a luz poder entrar, a luz entrar forte, né? Se você simplesmente olhar para baixo, para a luz refletida do chão, geralmente não funciona, certo? Então, você olhando pela luz, você consegue ver a marcação, tá? Muito bem, aqui vejam umas fotos, melhor, uns desenhos bem antigos, umas revistas daquela década de 50, mas é interessante, né? Falando aqui sobre justamente a caneta, Então, você tem aqui, né? Mostrando que existem canetas que são produzidas exatamente iguais a 50, 60 anos, se não mais, acho que estava no tempo da guerra, a gente tinha essas canetas. Então, ela é medida em Reunter, tá? Ou mili-Reunter, né? Então, se você quiser uma dose maior, uma dose menor, tá? Depois, mostrando aqui que você olha pela janela, digamos assim, deixando entrar a luz aqui, né? Tem que entrar a luz aqui por baixo, senão não funciona, certo? Aqui está olhando para baixo, né? Mas dá para ter que olhar para cima, menos não tem uma lâmpada de cabeceira iluminando. E aqui é a escala, né? Enfim, então, quando você faz o ajuste aqui no carregador, você fica, você empurra a caneta, né? Para dar aquela pressão e fazer o contato. Quando você faz o contato, uma lâmpada, tem uma mini lâmpada que acende para poder você ficar olhando e ver se está calibrado. E você tem um botão aqui de ajuste, e esse botão, você vai mexendo, você vê que a fibra vai correndo para a direita e para a esquerda, tá? Então, você tem que justamente acertar aqui e ver até que ela fique zerada, tá? Aí, depois, você pode, então, olhar. Uma coisa interessante, eu digo, ah, por que não precisa carregar a caneta todo dia, toda hora, para deixá-la carregada, dois, três, quatro, e continuar usando? O que é feito normalmente, tá? O que é comum? Você, quando vai entregar para a pessoa que vai usar, que vai usar só aquele dia, você pega e olha e vê quanto que está a caneta. Ah, digamos que a caneta está marcando 100 hoje. Ok. Você vai olhar a nota. Fulano pegou a caneta, número três, a caneta está marcando 100 hoje. Ok. A pessoa usa, de repente, em turno, o dia inteiro, quando ela sai, você pega a caneta e olha de novo. Certo? O que vai acontecer? Se tiver no 100 de novo, não tem problema nenhum. Significa que não houve exposição à radiação. Certo? No outro dia, por qualquer motivo, você pode pegar a caneta e vai estar marcando 120. Não tem problema. Você anota lá. O Joãozinho pegou a caneta número três, às oito da manhã, estava marcando 120. Ele devolveu ao meio-dia, eu olhei e estava 120 de novo. Então, por isso que você não precisa necessariamente carregar a caneta a todo instante. Certo? E esse é um truque que é muito usado. Até para ser mais rápido. Coisa porque o processo de carregamento, embora pareça simples, ele é um pouquinho chatinho. Porque toda vez que você tira a caneta, de acordo com como você tira, você tipo cria uma faísca, vamos dizer assim. Você não vê não, mas é só para a gente entender. E aí, às vezes, ela se descarrega. Então, você carrega ela, ajusta ela no zero, você tira a caneta e você coloca ela para olhar e ela está marcando 10, 20, 30. É muito comum isso. Mais canetas mais antigas, tem a ver com o carregador e outras coisas. Por isso, então, que a gente não costuma ficar toda hora carregando. E esse dispositivo aqui que mostra, como eu disse, ele vai ser esse panfleto, enfim, manual, que for a ser da década de 50, por aí, é igual até hoje. A caneta é igual até hoje. Não sei se só tem fabricante no mundo, mas acho que não, mas ela é igual até hoje, em 50, 60 anos. E esse equipamento de carregador também. Depois surgiram os outros modelos. Então, está aqui. Está aqui a caneta. Essa mais acinzentada, cor de chumbo, é mais comum. Certo? Aqui, a calibração dela. É difícil calibrar também. É comum nem se calibrar muito a caneta, porque ela é muito confiável. Por que não é confiável? Isso está por causa da fibra. Ela fica parada. Se deixar parada, ela pega a radiação ambiente. Então, pode ela ir se descarregando, ou seja, medindo a radiação, que não é de quem estava usando. Então, aqui também, tem preto, tem cinza. Aqui, tentando mostrar como é que é o filamento, aquela fibra de quartzo, certo? Então, ela tem aqui para você botar o olho, inclusive aqui é arredondadinho, bonitinho, para não machucar o olho, enfim, o palco, quando você bota. E do outro lado aqui, tem os contatos elétricos para você fazer o carregamento, certo? Então, por isso que é uma caneta, o formato, tudo, o jeitão dela é de uma caneta. E é geralmente colocado no bolso superior, quem olha assim, vê o clip, até pensa que é uma caneta mesmo. Então, está aqui aquele desenho, que eu mostrei para vocês, certo? E aqui, a gente tem esse, quando a gente comprou as nossas canetas, a gente comprou esse carregador, isso é muito importante, quando você comprar, pelo menos a primeira caneta, tem que comprar o carregador, depois você pode comprar quantas canetas você quiser, e você então consegue fazer o carregamento, o botão de gira e gira, e aqui, só uma proteção, sei lá, para não oxidar alguma coisa, você tira essa capa, encosta a caneta aqui, aperta, que o pessoal às vezes encosta e fica olhando e não enxerga nada, não vai enxergar nada mesmo. Você tem que apertar a caneta contra o carregador, para que a lâmpada se acenda. E aqui tem dois modelos, que a princípio é para usar sem bateria, sem nada, você dá uma espécie de manivela aqui, você dá um tiro, tem um dínamo aqui, e ele joga um pouco de carne, então você vai dando pistolada, vai apertando o gatilho, e vai botando o carregador, principalmente vai olhando, ver se zerou ou não zerou, certo? Então aqui tem duas, aqui praticamente o mesmo modelo, mostrando. De novo, ela é colocada nessa posição, porque daí você pode botar o olho, mais ou menos aqui, entrando luz por aqui, você consegue ver se precisar, acho que você dá mais alguns gatilhos. Então isso aí, sei lá, no meio da guerra, no meio do mato, você não tem pilha, a pilha acabou, você tem um método aqui com o dínamo e tal, para gerar as cartas, porque também não precisa ser muitas cartas. assim por diante. Bom, modernamente, por isso que a gente diz, ainda se usa muito caneta, ela é realmente barata, hoje modernamente você tem chamadas de canetas ainda, o MyDose, por exemplo, que na idade são dispositivos eletrônicos, não são mais passivos, tem memória, pode até eventualmente medir alguma coisa instantânea, depende da configuração, certo? Mas tem o formato e o jeitão de caneta, para você colocar no bolso, tá? Então aí, mede micro-siever, micro-greis, ou mili-greis, mili-siever, você escolhe, às vezes, inclusive, uma dica, quando você comprar um instrumento, por exemplo, a caneta e outros, você já tem que escolher qual unidade, se você quer em siever ou em grey, principalmente, eventualmente em Reunton, mas o mais comum agora é grey e siever, mas também tem em Reunton, e também a escala, se você quer medir micro, mili, isso é muito importante também você ver, porque às vezes você, ah, qual é a diferença da branca para a rosa? Às vezes é a questão da escala, tá? Aqui é um outro tipo de caneta, na idade é para funcionar mais ou menos como um dosímetro TLD, na idade funciona como os dois, pode ser uma caneta, você medir mais ou menos instantânea, ou você acumular dose por um mês, funcionar como um dosímetro, então você, essa caneta aqui já é um USB, você usa aqui no bolso, depois você desloca aqui, tira, e o computador com o software já faz a leitura, né? Muito claro. isso daqui não é exatamente uma caneta pelo formato, mas funciona tal qual, né? Então ela é um medidor que pode tanto acumular a dose, certo? Então, ao longo de um dia, ao longo de um turno, por exemplo, de uma hora pode acumular, como ele pode medir instantâneo. Esse tipo aqui, desse tamanho aí, meio de bolso, como a gente chama, esse aqui, por exemplo, não acho que é exatamente esse, mas do mesmo tamanho, formato, mesmo jeito, foi o que foi adquirido, por exemplo, para o Pan-Americano, para a Força Nacional usar. cada três ou quatro policiais, um usava isso na cintura, para justamente, sempre ligar, para justamente, se alguém passasse ele perto, que tivesse algum material radioativo, acima de um certo valor, para justamente não causar pânico, então acima de um certo valor, duas, três vezes o background, ele bipava, fazia um bipzinho, o policial aí começava a caminhar perto das pessoas, podiam tirar esse dosinho, esse medidor de dose do bolso, e com a mão usar como uma ponteira de pesquisa, também isso pode ser usado, sem problema nenhum, aí fazia pesquisa para ver qual pessoa, se a pessoa era na pessoa, se era no bolso, se era numa mochila, o que ela estava eventualmente carregando, certo? Então, modernamente, então a gente tem agora, já esses tipos de canetas, ainda chamam de caneta, em inglês, nem mais exatamente caneta, que seria pen, eles usam mais pocket, pocket chamber, seria câmara de bolso, câmara de ionização, porque você tem o gás ali dentro, que se ioniza, então câmara de ionização, de bolso, pocket chamber, se vocês forem procurar, não adianta procurar pen, dosimetric pen, alguma coisa assim, vocês não vão achar, no Brasil, que a gente chama de caneta dosimétrica, certo? Então, concluindo, a precisão da caneta, é em torno de 15 a 20%, ou seja, você, primeiro, você não consegue ler ela, porque ela só tem aquelas marcações, de 10 em 10, por exemplo, normalmente de 10 em 10, ou escrito ou não, com risquinho, mas é de 10 em 10, então você não sabe se você está lendo 12 ou 14, porque não é nem 10 nem 20, certo? Você vai, possivelmente você vai chutar e vai dizer, olha, eu acho que está na metade, eu acho que é 15, então isso já é o primeiro erro. Segundo, ela é naturalmente, ela é muito sensível, tá? Então, eventualmente, se aumentar a temperatura bruscamente, ou diminuir bruscamente, então você está em um local muito quente, e aí sai para um local muito frio, isso pode afetar ali a fibra de 4, ela pode, digamos, entre aspas, encolher ou dilatar, claro que isso é minimamente, não vai ser algo nada mais, você está lendo lá, sei lá, mais de 10, sei lá, encolhe, que agora vale 10, agora está bem em cima do 10, agora está bem em cima do 20, antes estava, sei lá, 25, agora está em cima do 30, então tem essas alterações. também eventualmente, se você der um choque mecânico, se você pegar a caneta e bater com ela na mesa, alguma coisa assim, certo? Pode também acontecer de, essa vibração mecânica fazer com que a fibra mude de lugar, tá? Porque a fibra, ela é muito sensível, ela tem que estar muito solta, justamente se mexer só por causa de carga elétrica, então não tem mola, não tem nada puxando para um lado, não tem nada, é só carga elétrica, certo? Então é tudo muito cuidadoso, certo? É muito preciso ali para não ter problema. Então, no seu uso, ela não pode substituir dosímetro, nada, tá? Tem que ser usada só para questões de dose momentânea, então, como eu disse, ah, deu um acidente, puxa, eu tenho que entrar na sala, eu tenho que ir a campo ver, se eu não tenho outra coisa, não tem, então, de repente, usa a caneta, vai lá, dá uma olhada na situação, sai e olha, ah, não, estava em 20 e continuou em 20, eu estava em 20 e foi para 40, então, na pior das hipóteses, eu recebi 20 mH, em um minuto, em dois minutos, em dez minutos que eu fiquei usando, depois vai fazer os cálculos para ver como é que está, se isso vai dar algum problema de patologia, enfim, algum acidente radiológico, certo? Outra coisa também que está prevista é o seguinte, se a caneta, digamos, só mede até 200 mH, então, que é comum, 200 ou 500 mH, eu não posso usar num local em que, eventualmente, a dose, lá, por exemplo, um reator nuclear, pode chegar a 10 mH, e eu meço 500 mH, 0,5, então, o que acontece? Porque se essa caneta estourar a sua escala, ou seja, se ela bater em 500 mH, eu não sei se você tomou 500, 600, 1000, 2000, porque ela foi mais do que ela é capaz de medir, certo? Então, se há uma possibilidade de você receber uma dose acima do que ela é capaz de medir, você não pode usar, porque isso aí também não vai adiantar nada. Ah, recebi muita radiação, ok, quanto? Ah, não sei, mais de 200, sim, mas mais quanto? 400, 500, 1000, 5000, então, não adianta você usar, por isso também a lei não permite que você use, tá? E como eu disse, não pode substituir nenhum outro equipamento, um dosímetro que você usa um mês inteiro, não pode usar, o controle de qualidade, alguma coisa que você precisa usar, um medidor, um dosímetro, não pode usar também, então, são só situações específicas, tá? para tentar detectar a presença da radiação, se tem ou não, e eventualmente alguma outra situação, certo? Com isso a gente termina a nossa terceira aula sobre dispositivos que medem a radiação, baseados principalmente nos três dispositivos principais de dosimetria passiva, certo? e a gente então espera encontrar vocês numa outra aula aí sobre outros assuntos, ok? Até mais! E aí 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 Obrigado.